Olá pessoal aqui quem falou José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a respeito de três cartões de crédito que vem aprovando as pessoas com a certa flexibilidade agora entenda bem pessoal quando eu me refiro uma certa flexibilidade a instituição financeira baixou aí a régua das exigências isso não significa que a instituição vai aprovar qualquer pessoa que vai lá e pede o cartão não a coisa não funciona assim e nenhuma instituição financeira e nenhum banco funciona assim até porque é um produto de crédito a instituição financeira ela precisa confiar naquele determinado cliente precisa confiar que vai liberar aquele limite que você vai ter a responsabilidade todos os meses de pagar sua fatura em dia quando eu me refiro que tem uma certa flexibilidade baixou a régua das exigências tem mais pessoas sendo aprovadas é literalmente isso isso só significa que tem um número maior de pessoas sendo aprovadas nesse cartão de crédito se você for levar em consideração diversos comentários não só aqui no canal digital bank mas também em outros canais aqui no YouTube e também nas redes sociais onde se fala desse mesmo assunto vale destacar que tanto o cartão de crédito das lojas Pernambucana como também Carmen Stevens e a recente conta e cartões de crédito lançados Palmeiras Pay fazem parte da mesma instituição financeira que no caso é a PFISA é a PFISA que é responsável pela administração desses três cartões de crédito não só pela administração como ela que faz a sua análise de crédito e também decide o quanto que de limite que você vai ter nesses cartões de crédito acredito que como cartão de crédito inicial para você iniciar um relacionamento e lá na frente quem sabe conquistar um aumento de limite melhor nesses cartões ou vim conseguir um outro cartão de uma outra instituição financeira acredito que vale bastante a pena principalmente a gente viu aí o boom a explosão de muitos cartões de crédito do Carmen Stevens ser aprovados também do Palmeiras Pay a mesma coisa o diferencial fica pelo das lojas Pernambucanas porque eles têm aí meio que uma preferência de aprovar pessoas que já meio que são clientes das lojas isso não significa que você que não é cliente da loja não consiga sim consegue mas o que eu quero dizer com isso é que eles dão uma preferência a mais as pessoas que já são clientes das lojas Pernambucanas isso não acontece no Carmen Stevens e também não acontece no Palmeiras Pay que qualquer pessoa pode solicitar vai passar por uma análise de crédito como outra qualquer onde a instituição vai decidir se te aprova ou não e quanto de limite caso você seja aprovado você vai ter um dos pontos negativos a respeito desses cartões é que eles têm aí aquele sistema de anuidade diferenciada ou seja você pode ter desconto da anuidade desses cartões mediante gastos ou seja gastando 50% da anuidade de cada cartão você vai ter um desconto X gastando 100% de cada cartão você vai ter aí um desconto Y e assim por diante vale ressaltar que já tem outros vídeos aqui no canal em que eu explico a respeito da cobrança da anuidade de cada um desses cartões tanto os cartões do Carmen Stevens como também dos cartões de crédito Palmeiras Pay deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto a respeito desses cartões de crédito se você possui algum deles e se na sua opinião vale a pena você ter esse cartão e se você recomendaria algum desses cartões para alguém como seu primeiro cartão de crédito se você não é inscrito aqui do nosso canal e eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou